Um dia na vida de estudante de concept art. Todo dia eu acordo em torno das 8 horas da manhã, que pra mim ainda é muito cedo, e de cara, depois de morgar uns 5 minutos, a primeira coisa que eu faço é meu café da manhã. Assim como a maioria das pessoas, e logo em seguida eu esquento minha marmita, me arrumo pra ir pra aula, que começa às 9, mas como eu moro perto, não preciso sair tão cedo. Como o caminho não é tão incrível, eu só mostrei mais ou menos mesmo. Uma coisa legal é que nos corredores da escola dá pra ver algumas produções que os ex-alunos trabalharam. A sala é bem legal, tem um estilo de estúdio e ela é até grande, só que eu sempre sinto falta de uma janela. Como eu já tô no quinto bimestre, as aulas são mais focadas na produção dos nossos projetos mesmo. Por volta de meio dia a gente é liberado pro almoço, apesar de eu ter marmita, fui com o pessoal no mercado pra mostrar, só que eu esqueci de filmar direito. Uma da tarde a gente volta pra aula e fica até às 4, e como hoje eu não tive aula de noite, eu decidi ir no mercado, fazer umas comprinhas de coisas que estavam faltando, mas novamente eu esqueci de filmar outro mercado. O bom é que ele fica pertinho de onde eu moro, e chegando em casa a primeira coisa que eu faço é lanchar, só que hoje eu tava com muita fome e eu acabei jantando. Aí eu ajeito a cozinha e arrumo a janta de verdade e o almoço pro dia seguinte. Ultimamente eu ando gostando bastante desses temperos de pimenta. Depois eu volto a estudar e trabalhar mais, até mais ou menos umas 9, mas dessa vez eu parei mais cedo. Aí eu tomo um banhozinho, janto novamente e finalmente eu vou descansar, mas eu fico tão quebrado que eu durmo super cedo.